Em primeiro lugar, agradeço ao canal pela oportunidade e atenção de todos. Bem amigos, acho que alguns aqui já me conhecem, pois contei alguns relatos nesse canal, pois já tive várias experiências com criaturas sobrenaturais. O relato que vou contar aqui aconteceu no Maranhão, em São Luís, no ano de 2001, e respeito a família do amigo que fosse estar aqui, e a ele mesmo, para não o expor. Eu irei trocar o seu nome, já que ele ainda mora lá e ainda exerce tais atos. O meu nome é Evandro Alves, sou natural do Maranhão, mas estou morando atualmente aqui em Roirama. Trabalho de caseiro em um sítio bem próximo a florestas, montanhas e reservas indígenas. Certo dia, estava eu em um terreno fazendo os trabalhos. Daí, ele foi passando fumando um cigarro em um sua carroça, pois o mesmo é carroceiro. Eu logo fiz sinal com a mão para ele parar, para eu poder pedir um fumo a ele. Eu tinha me separado da minha primeira mulher, e esse amigo que aqui chamarei de Rui, é macumbeiro. Então ele parou, desceu e me arrumou um pouco de fumo. Estávamos fumando a sombra de uma árvore, quando ele me disse Estou sabendo que sua mulher foi embora. Se você quiser, eu faço um trabalho amanhã mesmo e ela volta. Então, eu perguntei Isso vai custar quanto? Ele rindo, me respondeu Só esses cem reais que você tem aí no bolso esquerdo. Eu fiquei assustado, mas logo dei o dinheiro a ele, e ele disse O meu serviço tem garantia. Se por acaso não der certo, eu devolvo seu dinheiro. Ele só me pediu uma foto dela que tinha na minha carteira. Ele tomou um pouco de água, se despediu e foi embora. Então, eu fiquei ali pensando na besteira que tinha feito. Na verdade, fiz isso por amor, mas sei que tais atos, aos olhos de Deus, não é agradável. Pois bem, amigos, por incrível que pareça, no outro dia, bem cedo, acordei com minha ex-mulher batendo na porta, com uma bolsa na mão. Abri a porta meio sonolento, e ela foi logo fazendo café, lavando as coisas como se nada tivesse acontecido. Eu também não falei nada, pois vi que seu comportamento estava um pouco estranho. À tarde, fui à casa do Rui perguntar a ele por que ele estava agindo diferente, e não lembrava de muitas coisas. Então, ele falou Eu disse a você que ela iria voltar. O que você quer? O dinheiro eu já gastei, e não devolvo mais. Na verdade, eu ainda morei um ano e dois meses com essa mulher, até que ela foi embora de novo, pois a situação estava insuportável entre nós. As coisas estavam indo de mal a pior na minha vida. Em um momento de desespero, fui de novo na casa do Rui. Chegando lá, sua esposa pediu que eu esperasse, pois ele estava ocupado. Depois de alguns minutos, ele saiu com uma roupa estranha e falou Venha, entre. Eu sabia que você viria. Entramos em um quarto muito sinistro, com coisas de bruxaria. Então, ele falou Vai querer a mulher de novo? Eu respondi que não Eu vim, foi para você fazer um banho de descarrego. Nesse momento, um carro buzinou em sua porta. Era um cliente rico. Então, ele falou Espera um pouco aí, que eu vou falar rapidinho com esse senhor. Fiquei ali observando aquele cenário macabro. Um livro na mesa. Olhei algumas páginas. Tinha de tudo. Até como se transformar em várias coisas. Mas algo me chamou a atenção. Uma garrafa. Em uma estante, coberta por um pano cheio de fitas. De todas as cores. Olhei pela fresta da janela. E o Rui seguia conversando. Então, levantei o pano da garrafa e pasmem. Tinha um pequeno diabinho dentro da garrafa. Fiquei observando. Imaginando como isso teria entrado naquela garrafa. E pensei. Será que isso é um boneco? Amigos, aquilo tinha chifres, rabo e pés de cabra. E era do sexo masculino. Levei um susto que quase enfartei. Pois a pequena criatura abriu os olhos. E se moveu. E a sua expressão era de bravo. Meu coração acelerou. Aquilo era muito assustador. Peguei o pano e cobri aquela abominação. Que ficou se debatendo dentro da garrafa. Sentei-me de volta no meu lugar. E parei de jogar. Quando de repente Rui entrou e percebeu que eu estava assustado. Logo o Rui falou. Vou botar umas cartas para você. Posso? Eu disse que sim. Então, ele jogou as cartas. Me revelando coisas do passado e também do futuro. E na última carta que ele tirou, ele me falou. Rapaz, você é muito curioso. Eu perguntei por quê. E ele disse. Você estava olhando o meu segredo da garrafa. Eu logo falei. Essas suas cartas também gostam de fuxico. Ele riu e disse. Você também. Estava olhando o livro proibido. Eu falei. Agora vai mandar me prender? Brincadeiras à parte. Ele fez o banho que pedi. E falou que era pra mim retornar na sexta-feira. Pra ele terminar o serviço. E que eu deveria trazer uma erva que ele estava precisando. Alguns anos atrás. Eu e Rui. Ficamos por muito tempo sem nos falar. Pois as pessoas comentavam. Que ele virava um grande cachorro. E um dia. Eu estava em um bar. Com muitas pessoas. E ele foi passando. E eu gritei. Ei. Vira cachorro. Pois ninguém tinha coragem de falar isso na sua frente. E ele saiu me praguejando. Atrás de um matadouro. Que tinha na região. Tinha um grande pé de pequi. Já estava caindo. Em uma noite. Estava dando uma forte ventania. Então pensei. Certamente caiu muitos pequi. E se eu não for pegar agora pela manhã. Não restará nenhum. Pois minha viga gosta muito dessa fruta. Não pensei duas vezes. Peguei um saco. Botei minha arma na cintura. Uma lanterna. E fui até o local. Chegando lá. Bingo. Tinha tanto pequi. Que quase encheu o saco. Nesse momento. Viu tal cachorro. Que as pessoas falavam. Na verdade. Era um lobisomem. Mas diferente de outro. Que já tinha visto. Esse tinha olhos amarelos. Aquilo passou a uns 20 metros na estrada. E ia levando algo. Não sei o que era. Mas tenho certeza que me viu. E ficou alguns segundos me observando. Soltei o saco. Puxei a arma. E pensei que a criatura poderia ser o Rui. Graças a Deus. A criatura saiu uma velocidade incrível. Nesse momento. Eu estava orando o Salmo 91. Bem baixinho. Então eu peguei o saco com as frutas. E fui correndo para casa. Isso tinha acontecido. Há alguns anos atrás. E quando perguntei. Onde encontrava a erva. Que ele estava precisando. Para terminar o serviço. Ele disse. Lá embaixo daquele pé de caqui. Que você estava aquela noite. Eu fiquei assustado. E impressionado. Pois realmente. Aquela criatura era o Rui. Na verdade. Nem fui mais atrás da erva. Pois atualmente. Só acredito em Deus. Pois a palavra de Deus. Adverte para não consultarmos. Bruços. Ou adivinhos. O Rui. Se transformar em um gobsombo. É terrível. Mas na verdade. O que mais me assustou. Foi aquele diabinho na garrafa. Até os dias de hoje. Tenho pesadelos com aquilo. Pois bem amigos. Nunca mais procurei. Nem vou procurar bruxos. Ou adivinhos. Mas tudo que relatei aqui. É a mais pura verdade. Obrigado pela atenção. E que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigado por assistir. Minha história de terror começa quando, em um evento da minha igreja, eu conheci uma mulher chamada Marilda. Eu e ela fizemos rapidamente uma amizade que acabou ultrapassando as paredes da igreja que frequentávamos. Eu sentia por ela profunda admiração, porque sempre assisti as coisas que ela fazia de bom para as pessoas e aquilo me inspirava muito. Como cristã, eu aprendi muito cedo que as necessidades das pessoas com menos condições que a nossa deveriam vir em primeiro lugar. Mas sabemos que poucas pessoas praticam o bem da forma que deveria ser praticado. A dona Marilda era uma dessas pessoas. Uma coisa que eu nunca vou entender é uma questão minha com Deus. E o motivo de pessoas tão boas terem que passar por coisas tão difíceis nessa vida, enquanto outras, mas, passam por ela sem nenhum tipo de provação. Como auxiliar de enfermagem, eu já vi muitas pessoas boas passarem pelos piores tipos de traumas na vida, como aconteceu com dona Marilda. Eu vi aquela senhora que se doava por todos, muitas vezes tirando de si mesmo para matar a fome de alguém, definhar em uma cama e perder a luta contra uma doença crônica sozinha, em pleno dia de Natal. Eu não vi misericórdia divina nenhuma por aquela mulher, tão cheia de luz, nem durante a doença e nem nos últimos dias ao qual sofreu tanto. Eu estava lá, eu assistia a tudo. E aquilo me mudou como pessoa e, principalmente, como cristã. Mas há mais coisas entre o céu e a terra, como diz o filósofo. Esse é só o começo de uma história, que não terminou nada bem. Quando eu recebi a carta dela, me dizendo que rezasse por sua saúde, eu embarquei imediatamente na rodoviária para Juazeiro. Eu não fazia ideia de que ir do Rio de Janeiro para lá levaria uma vida inteira. O padre ainda me avisou ao dar o dinheiro das ofertas para a viagem, que não seria um trajeto muito curto. Mas minha amizade por aquela senhora era tão especial que valeria a pena. Quando batia a porta de Dona Marilda, a pessoa que me atendeu não esperava por visitas. Quando me anunciou, percebi que ela estava pior do que falava na carta. Quando me viu, não pôde se conter de alegria. Já fazia dois anos que ela havia voltado para sua terra. Vim para lhe ajudar, Dona Marilda, no que a senhora precisar, pelo tempo que for necessário. Eu havia acabado de sair do antigo colegial e queria fazer um caminho missionário para seguir como membro de alguma comunidade. Eu tinha prazer em ajudar as pessoas, como aprendi com ela. Mas aquela ideia não duraria muito tempo, por raiva ou por revolta. Eu conheci, morando com Dona Marilda, o padre da região que ela morava, chamado Roque. Ao receber meus cuidados com ela, o padre perguntou se eu não poderia acompanhá-la. Há algumas casas para ajudar outros acamados. A doença dela tomava muito do meu tempo, mas ela insistiu que eu aceitasse. Depois disso, todas as vezes que precisava, o padre recorria a mim, para ajudar os doentes. Foi assim que eu cheguei até o senhor Zé Raimundo. Todos os sábados, o padre Roque ia até a casa de Dona Marilda, levar comunhão e depois ir a outros lugares, onde haviam fiéis doentes. Nenhum desses dias ele me pediu que eu acompanhasse. A vizinhança de Dona Marilda era de muita gente simples. A estrada era de chão batido, com distância considerável, de uma casa para a outra. As pessoas eram gente muito humildes. Havia na vizinhança um cercado com uma casa distante. Eu perguntei se o padre conhecia o morador, porque eu sempre ouvi pela janela e algumas vezes ouvi de longe, apoiado em algo, como se fosse um cajado. Padre Roque falou que aquele era o senhor José Raimundo, um homem, sozinho, que não gostava muito de gente. Completou que eu não ia gostar dele e que era melhor eu ficar longe, porque ele não gostava de conversa. Seu José Raimundo era um ex-militar do exército, bem ranzinza, aposentado. Depois do que o padre falou, eu entendi, porque ele nunca respondeu os assentos que eu dava para ele quando eu passava. Mas, certo dia, no postinho do vilarejo, eu dei de frente com o sujeito. Acontece que ele tinha nas pernas três feridas, bem grandes, que chamamos de úlceras, e buscava no posto as gases e faixas para ele mesmo fazer os curativos, em casa. Mas, nesse dia, eu estava lá com o mesmo propósito, buscar os medicamentos de Dona Marilda. O homem chegou apoiado em seu cajado, com a imponência militar que nem a dor da ferida tirava dele. Pediu as coisas, mas quando disseram que não tinham, estrelizado ainda, o homem virou o próprio coisa ruim. Xingou todo mundo do posto e quase me derrubou quando passou por mim. Criatura mal educada, falou uma mulher, na fila para passar pelo médico. Nossa, que homem horrível, falou a outra senhora. Eu confesso que, apesar de falta de educação com as meninas, fiquei com pena dele. A dor era visível e aquelas feridas precisavam de cuidados profissionais. Elas estavam expostas e mal curadas, mas todos que o conheciam não pareciam ter a mesma sensação que eu. Eu falei que ele poderia perder a perna, caso agravasse mais. E uma das mulheres que aguardava, riu, falando que seu lobisomem... ... ... Legenda Adriana Zanotto